Alô galera, aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E bora aquele combo gostoso e das hoje, Brasil? Bora! Bora começar com a Oxe Master, a Oxe Menina. Pois é, gente, que mostrou um dia do seu trabalho. Foi fazer divulgação, fez aquela make, arrumou o cabelo, mas isso já é coisa antiga, né, gente? Pois ela mostrou já tem uns dias atrás lá no seu Instagram. Pois é, gente, mas o que me chamou a atenção foi o que? Dede acertou de novo. Sobre o que, Dede? As blusinhas da Oxe Master. Ela disse, gente, que aquelas blusas foi um projeto que ela teve, se não me engano, em 2019, na época da pandemia, mas não deu certo, não. E agora pediu opinião se deve seguir com o negócio das blusas ou não, gente. E já tem gente querendo comprar as blusinhas. Olha isso aqui, Brasil. E uma escrita colocou, Lu, eu quero uma blusa dessas. E a Lu responde, lindas, né? E a escrita, lindas demais. Se você fizer uma lojinha online, eu compro com certeza. Pois é, gente, já tem até cliente a Oxe Master. E o que a Dede acha disso, gente? Eu acho que é uma boa opção, gente. Trabalho honesto, ganhando dinheiro honestamente. Dou todo apoio. O que eu não apoio é rifa, choquinhos. Isso não apoio, não. É furada. Agora, se quer vender alguma coisa, blusa, essas coisas, gente. Pra mim, é um negócio digno, honesto. Como muita gente trabalha com isso, né, gente? Pois é, né? Quem sabe a Oxe Master vai abrir uma nova lojinha online de roupas da Oxe Menina. Pois é, gente, passada e engomada. E bora falar de Di, mãe de dois. Pois é, gente, Di está com um fogão mais pra lá do que pra cá. Tá correndo perigo com aquele fogão que ela disse, gente. Que faz barulho. Lá nos comentários, o povo dizendo que o fogão está entupido. Diz ela que foi legal uma coisa assim. Foi um fogarão, depois apagou tudo. Deus é mais, hein? Diz ela que não sabe se manda ajeitar ou compra outro novo. Eu compraria um novo. Não arriscaria nisso aí, não. Deus é mais. E ela fez umas comidas diferentes, gente. De tanto a gente falar. A Di diversificou o cardápio. Fez a base de batatas, carnes, linguiça. Pois é, gente. Fez umas coisas com creme de batata lá. Carne, essas coisas. Fez um feijão com creme de leite. Ó, senhor. Por que, senhor? Pois é, gente. Um macarrão lá que ela disse que não gostou. Pois é, fez umas comidas lá que... Eu não senti vontade nenhuma de comer. Fora um purê de batata que ela fez lá também, senhor amado. Pois é, gente. Mas o que chamou a atenção foi a diva, blogueirinha. Mostrando as comidinhas bem falantes. E na hora da janta, gente. Quem estava lá de novo? O Cícero. Estava no almoço e depois na janta. Parece que está rolando um furumfa, 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 fá. Pois é, gente. Parece que realmente o ex-casal não é mais ex. Não é Brasil. Mas eu acho até bacana que eu gosto do Cícero. Aí sim, Lucilda. Pois é, gente. E uma coisa que me chamou a atenção também foi a brincadeira da Di. Que parece que a Oxemaster não gostou. Falando que o povo estava com barriga de grávida. Então mostrou o buchinho de todo mundo. De Lucilda. Dela. Mostrou o buchinho da diva. Mas quando chegou na parte da Oxe. A Oxe com aquela cara de sinoso. Te debaixo, tipo... Barriga? Aqui? Aqui? Quem disse que eu tenho barriga? Pois é, gente. Botou a mãozinha disfarçando que estava entrando na brincadeira. Mas com aquela cara. Aquele bico, sabe? Que ela não gosta desse tipo de brincadeira. Porque ela não tem barriga. Aham! Pois é, gente. Hoje o Master não gostou da brincadeira da Di. Quem assistiu o vídeo viu que ela fez uma cara de quem comeu e não gostou. Passada e engomada. Então é isso, tituquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixe aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.